Fala Maromba, tudo beleza com você? Meu brother Maromba Maromba, tenho aqui mais uma encomenda do site Sunday Supplements código de desconto no site Sunday Supplements código Maromba em todas as suas compras, não se esqueça. Maromba, você tem visto aí minhas últimas viagens para os Estados Unidos? Fui lá em Orlando, na Flórida conheci o armazém do site aí Pomp Shop e agora a minha próxima viagem eu vou para Nova York conhecer o site, a estrutura do site Sunday Supplements como é que você vai fazer isso no meu brother Maromba? Com a grana que eu faço com a empresa Muscle Formula. Nos últimos 5 meses eu tenho trabalhado e até comentado um pouco sobre a empresa aqui com vocês, então se você gosta de marketing de rede, marketing de nível e ainda gosta de suplementos, se você tem interesse em fazer uma grana com isso, vamos comigo, clique no primeiro link, faça o cadastro o segundo link, saiba mais vamos junto fazer uma grana extra. Encomenda aqui, leve, passou por Curitiba sem taxa demorou aproximadamente 30 dias eu estava nos Estados Unidos quando essa encomenda chegou ficou aqui encostada um tempão até sem ela abrir estou abrindo só hoje aqui, praticamente depois de 20 dias mas ela foi enviada ali praticamente no início de outubro e chegou no início de novembro portanto aí aproximadamente 30 dias cara, encomenda bem leve mesmo poderia até ter sido enviada por no plástico bolha não nessa não aqui nessa nessa caixa, né mas está aí diferente, eu estou vendo um papel diferente aqui dessa missão nunca vi esse papel normalmente bom, vamos ver um jornal aqui um jornal, né um papel mesmo ao invés de mandar plástico bolha tamparam aqui com papel papel e papel lembrei agora o que é esse pedido é um Tested inclusive esse produto aqui quem me indicou foi o próprio dono na Sunday Supplements é o Tested que é um termogênico não, o termogênico é o Finaflex é é um precursor hormonal, né cara é tipo um é um Buster de testosterona não muito forte não chega a ser um pró-hormonal é uma coisa bem suave, né cara tenta ali subir os níveis de testosterona de forma bem tranquila e o engraçado que quem me recomendou este Busterzinho aqui de testosterona foi o Tayamage na verdade ele deu um potezinho lá em Las Vegas a gente estava conversando lá em Las Vegas tomando uma lá no bar com a Cacim conversando sobre suplementos e tal aí eu comentei que o Animal Test era ruim porque o packzinho são muitas cápsulas e comprimidos e não sei o que é muita coisa para você tomar em uma dose só aí ele falou ah, então peraí você vai gostar ele pediu para a mulher dele subir lá no quarto ela subiu e trouxe esse um pote aberto desse Tested aqui para mim aí ele falou se você gostar você pede outro eu tomei o potezinho que ele me deu gostei e acabei pedindo outro estilo bem parecido com Animal Test Animal Test não Testagem da Gart que são comprimidos são uns negocinhos assim de comprimido vou tomar depois vou até abrir aqui é um comprimidinho maiorzinho entendeu bem parecido com o Testagem da Gart com efeitos bem parecidos também e eu gostei ah não isso aqui não é comprimido isso aqui é cápsula mesmo agora eu lembrei é uma cápsulazinha preta aqui ó cápsulazinha preta mas eu achei maneiro bem melhor que o Animal Test porque de efeito praticamente a mesma coisa e não tem que tomar aquela caralhada de comprimido e cápsula tá aí gostei de quebra pedi um shakerzinho azul da BPI só pra mulher encher mais o saco ainda porque deve ter uns 50 umas 50 shaker ali eu sujo umas 30 por dia né mandou aqui um pré-treinozinho outlift bacana tá aí mais uma encomenda recebida com sucesso qualquer dúvida estou à disposição tamo junto grande abraço e até o próximo vídeo